Fim de semana tá aí, você vai ficar em casa? Claro que não, né? Temos opções boas de tudo que vai rolar. Confira agora no nosso Agendão. Nesse fim de semana tem show bom na Arena das Dunas. A banda carioca Biquíni Carvadão se apresenta com seu novo show dentro do projeto Música na Arena. A sexta-feira será animada na U de Natal. A casa recebe o axé contagiante de rafo e pipo marques. Além dos baianos, a programação terá também o som do grupo, som e balanço. Como dois e dois são quatro, felicidade quer anonimato. Já que só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata só à noite. Me diz aí, se você vai se amarrar nos braços do sequestrador. Me diz aí... Esse fim de semana será de muita arte e cultura na Praça das Flores. A feira de artes e antiguidades de Petrópolis promove a sua 44ª edição. Na programação musical tem show do grupo As Nordestinas. Neste sábado, Dançando nas Dunas, traz para o palco do Amfiteatro Pau Brasil o espetáculo Mioclonos. Um desempenho corajoso do bailarino pontiguar Alexandre Américo. Em Currais Novos está rolando vaquejada e Wesley Safadão é uma das adorações desde o domingo. A festa promete. Mas se o seu telefone tocar Pra pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais E ralho! Oi, galera. Eu vou ficar com o traje? É claro. Não cabe em mim. Só não faça nada que eu faria. E também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. Nas telonas tem estreia de sucesso Homem-Aranha de Volta ao Lá está em cartaz. Vale a pena assistir. Mas não significa que seja um vingador. Tira o cavalinho da chuva. Não estou te abraçando, só estou abrindo a porta. Vai nessa. Boa sorte, garoto. O mundo está mudando, rapaz. É hora de bundarmos também. Escuta, Peter. Esquece o cara monstro que voa. Tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança. Mas você é criança. É a minha chance de provar meu valor. Não mexe comigo. Porque eu vou matar você e todos que você ama. Maravilhoso fim de semana. Aproveite bastante. E não esquece também de acessar o nosso blog. Na próxima sexta, nosso encontro continua marcado aqui com a Agendão. Até lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL